Boa tarde, bem-vindos ao Rangaldi, cujo tema é enfrentamento às violências na escola. O mesmo está sendo organizado pela Diretoria de Políticas e Programas Educacionais do Estado do Paraná, através da Coordenação de Capacitação Continuada e da Equipe de Educação à Distância. Hoje, esta conversa será conduzida pela professora Sandra Monteiro, que participa, que faz parte da equipe da Coordenação de Diversidade Social. Também nesse Rangaldi, nós teremos a mediação do professor Ricardo Chibata, que irá repassar à professora Sandra as perguntas enviadas através do nosso e-mail. Atenção! Prestem bastante atenção no nosso e-mail. Envie as suas perguntas para o seguinte e-mail. Escolavirtual arroba cede.pr.gov.br A professora Sandra estará aqui respondendo às suas questões. Muito bem-vindos. Boa tarde, professora Sandra. Boa tarde, professora Liliana. Boa tarde, os dois núcleos do Estado do Paraná, que estão fazendo parte desse Hangout. É uma experiência nova para nós. Então, aqui nós vamos conversar um pouco sobre o tema enfrentamento às violências na escola. Boa tarde, é um tema bastante amplo, bastante complexo. E gostaria de estar interagindo com vocês aí no núcleo, dos núcleos, que o papel de vocês aí é fundamental na nossa conversa de hoje. A questão do enfrentamento, da violência nas escolas é um tema muito complexo, é um tema muito amplo. Às vezes, nas nossas discussões, nos é perguntado, mas como que eu posso definir a violência? Eu gosto muito da definição da Márcia Regina da Costa, uma pesquisadora, e ela diz que a violência assumiu características múltiplas e tradução polifônica, visto que a violência pode ser praticada por diversos autores. Ela pode ser praticada pelo Estado, por instituições, por grupos sociais. A violência pode ser praticada por grupos religiosos, por organizações públicas, organizações privadas, sistemas de comunicação, enfim, o sistema econômico, e, é claro, pelo indivíduo. Então, ela tem essa amplitude. E esses atos de violência, essa professora Márcia Regina da Costa, ela nos coloca, né, como esses atos de violência põem em xete os nossos direitos fundamentais, liberdades individuais e coletivas. A violência também, ela se expressa em múltiplas dimensões, seja a dimensão econômica, a dimensão social, política, cultural, ética e simbólica também. Então, existe a necessidade de refletir sobre as violências de seus significados, e as inúmeras maneiras pelas quais ela se manifesta na sociedade, e acaba culminando lá na escola. Então, esse tema é um tema de amplo debate, e nós temos que estar fortalecidos, unidos, né, nós da educação, para fazer esse enfrentamento às violências, né, na escola. É uma questão das tipificações, né, de violências. Quais os tipos de violência que aparecem na escola? Essa pergunta também é muito, chega muito até nós, né. As mais variadas, tipos de violência chegam até nós na escola, seja a violência verbal, né, e por parte de alunos, entre alunos, de alunos com professor, também professor com aluno, enfim, é bastante extenso. Mas cabe a nós, aqui da escola, gente, nós, enquanto educação, né, sede junto com o núcleo, junto com as escolas, né, unidos para identificar nas escolas quais são as violências, né, mais típicas daquela determinada região, e especificamente daquela escola. Para nós sabermos quais os procedimentos que nós vamos ter para fazer o enfrentamento, ali, de acordo com aquela realidade. Uma violência bastante comum hoje, né, infelizmente, né, nas escolas, que repercute muito, é o bullying. O que é o bullying, como encarar o bullying, quais os efeitos? Bom, primeiramente, vamos assim colocar, né, O bullying, ele é o tipo de violência cometido entre pares, né, Então, é o tipo de violência cometido entre alunos. Seja de um grupo de alunos contra um aluno, seja um aluno contra o outro aluno. Nesse tipo de relação, né, a pessoa que sofre o bullying, ela se vê menosprezada, a sua autoestima, né, a criança ou o adolescente, que é uma fase onde a autoestima deles é bastante delicada, né, eles estão em processo de formação, eles têm autoestima distorcida, fica uma autoestima arranhada, né, que nós colocamos, e isso culmina até mesmo no desenvolvimento escolar. Muitas vezes, esses alunos, muitas vezes, né, com frequência, Esses alunos que sofrem a questão de bullying, eles passam mal fisicamente, antes de ir pra escola ou durante a escola, e esse mal físico, eles podem ter dor de cabeça, tonturas, enfim, né, diferentes sintomas. E isso por quê? Porque estão sofrendo o bullying na escola. Na maioria das vezes, né, nossas crianças e nossos adolescentes, eles não reclamam, né, daquilo que estão passando, eles ficam calados. E muitas vezes, quando eles reclamam, eles não são ouvidos. Muitas vezes o pai ou a mãe passa, não é que não sejam ouvidos, mas passa despercebido aquela reclamação. Acaba que nós não damos o devido valor pra aquele sofrimento que ele tá passando. E é uma questão bastante delicada, nós temos que nos preparar, nós temos que fazer um enfrentamento. O bullying é um caso sério, a criança ou o adolescente, ele sofre com isso. É um processo que pode acabar, é um fenômeno que pode acabar prejudicando muito o rendimento escolar e comprometendo toda a carreira estudantil do nosso estudante, né. Também aqui em Curitiba, principalmente, né, mas todo o Brasil, mas principalmente em Curitiba, nós temos um fenômeno chamado cyberbullying, né, bastante comum entre os adolescentes, onde, através das redes sociais, eles começam com os xingamentos, denegrindo, né, a pessoa, a imagem da pessoa muito atacada, também da criança e do adolescente, muito atacada. Esses xingamentos, muitas vezes, também, culmina numa briga física dentro ou ao redor da escola, né. Porque começa com um xingamento, com uma provocação. Aquele que está passando por isso, né, ele entra nesse universo, ele tem um sofrimento muito grande, um sofrimento psicológico muito grande, porque quando ele está na escola, ele sofre algum tipo de provocação. Quando ele sai da escola, que ele entra no universo da sua casa, quando ele vai entrar na sua rede social, continua essa provocação, e, muitas vezes, até mais forte do que aconteceu lá na escola. Então, ele se sente ilhado e aquado, né, por essas provocações, por sua imagem dele grida, enfim, isso gera um esgotamento nervoso e, muitas vezes, vai culminar na agressão física, propriamente dito. Aqui em Curitiba, nós temos, né, uma delegacia especializada, né, que é a delegacia de cyberbullying, né, que está sendo bastante procurada, até ultimamente, por pais de alunos, inclusive, mas cabe a nós, da educação, fazer o enfrentamento, fazer a prevenção de todas essas formas de violências que estão acometendo as nossas escolas. Nós trabalhamos, né, a equipe de enfrentamento à violência, ela trabalha paralelo com a rede de proteção social. E nós trabalhamos, aqui dentro da Sede, com a rede de proteção, primeiramente, fortalecendo as instâncias colegiadas, né, ali da nossa escola. Quem são essas instâncias colegiadas? São todos que estão na escola. São os funcionários, professores, a equipe pedagógica, a equipe diretiva, os alunos sendo representados, sendo ouvidos, através dos grêmios estudantis. Então, nós estamos trabalhando muito nas nossas formações, junto com os núcleos, junto com as escolas, para que seja trabalhado esse sentido de fortalecimento dessa equipe interna, né, dessas instâncias colegiadas da escola. E essas instâncias colegiadas, articulando-se juntos, né, dentro de sua realidade, né, sendo embasados, né, que a educação se volte para os valores humanos, né, nesse sentido, nós temos daí o quê? Um enfrentamento às violências. É claro que isso não é um processo que se faz do dia para a noite, nós temos, assim, um longo caminho, né, a percorrer, e esse caminho está sendo traçado no dia a dia. Chegou aqui uma questão para nós, né, pode falar, professor. Olá, tudo bem? Professora Sandra aqui, professor Ricardo, da equipe de educação à distância da sede. Nós estamos recebendo vários questionamentos, né, no nosso e-mail, escolavirtual.pr.gov.br, a respeito justamente dessa questão do bullying, que a senhora estava falando aqui com a gente, né. Sobretudo essa questão inicial da identificação, né, vamos dizer, os sintomas, né, que um aluno apresenta por estar sofrendo bullying. Mas eu acho que os questionamentos maiores também dizem respeito à questão da prevenção. Então, quais seriam as formas de prevenção ao bullying? Tá, então é, para nós prevenirmos todas as formas de violência, né, mas vamos direcionar aqui para o bullying, especificamente. É a escola, primeiramente, fazer o trabalho com todas as suas instâncias colegiadas, né, equipe diretiva, o pedagógico, os gremios estudantis, né, representando os alunos, os funcionários da escola, conhecer a sua comunidade também. E dentro disso, fazer trabalho voltado, tá, especificamente, ali nesse primeiro momento, ao tema bullying. As causas, os danos emocionais que o bullying pode causar, né, e causa nas crianças e nos adolescentes, é a conscientização do mal que ocorre, né, quando um grupo ou uma pessoa que seja, se volta, sem aparente motivo, enfim, né, se volta contra o outro para humilhá-lo, para rechaçá-lo, para excluí-lo do grupo, enfim. Então, nós temos que trabalhar a conscientização, né, e a participação, essa conscientização é com a participação efetiva dos alunos. Nós precisamos dos alunos como protagonistas, né, nesse enfrentamento. A respeito dessa questão que você tem colocado, chegou aqui para nós uma provocação da professora Valéria Frederico. Ela diz o seguinte, se nós afirmamos que a escola é um espaço de convívio social prazeroso, vamos supor isso, pelo menos, como resolver o problema do fato da grande maioria, o grande número de alunos não gostarem, por exemplo, de seus colegas e terem um comportamento agressivo? Como é que poderíamos equacionar esse problema? Boa tarde, professora Valéria. Obrigada pela pergunta, pela participação, né. Sim, a escola é um espaço, né, de convívio entre crianças e adolescentes e é um espaço de socialização. Então, primeiramente, nós temos, o aluno, ele tem que gostar da escola, né, o aluno, ele tem que estar inserido, ele tem que se sentir parte da escola. Quando o aluno se sente inserido, quando o aluno, né, quando a criança ou o adolescente, ele se sente como parte integrante ali da escola, esse convívio social, nós já atingimos um patamar na construção do enfrentamento às violências e também ao bullying. Nós precisamos conhecer quem é o nosso aluno, quem é o nosso sujeito da educação. Quem é ele? Normalmente, o aluno que pratica o bullying, ele vem de uma situação onde ele já sofreu bullying ou ele passa por alguma espécie de violência ao seu redor. Isso é o que normalmente acontece, gente, em grande parte, em grande número, né, de casos que nós atendemos e casos que nós ouvimos os relatos. Então, nós, enquanto escola, nós temos que conhecer o nosso sujeito da educação. Nós temos que identificar aonde que está ocorrendo o bullying, em que momento, como ele está se dando, para daí nós irmos e fazermos o enfrentamento direto. Esse trabalho de enfrentamento, volto a dizer aqui, ele não é um trabalho que se faça uma, duas, três vezes ao ano, é um trabalho contínuo. A escola tem que abordar esse tema, ela tem que direcionar os seus trabalhos, enfim, as disciplinas tem que ser direcionadas ao respeito humano, ao enfrentamento às violências, né, e colocando em pauta aqui o bullying. Nós temos, né, como foi falado aqui, muitas questões da violência, violência social. Então, existem, assim, algumas escolas, dependendo da localidade, esses alunos, eles estão mais vulneráveis às violências estruturais, às violências sociais, enfim. Então, a tendência, veja bem, professora, não estou dizendo que seja isso, mas a tendência que essas escolas que estão nesses pontos mais vulneráveis, então, ela tem os seus alunos como mais vulneráveis, né, às violências. e desta forma, a tendência é que nessa escola também haja uma predisposição para que o bullying aconteça com maior intensidade. Então, nós temos que trazer esse aluno e fazer com que ele se sinta inserido como parte integrante e construtiva, até, da escola. Espero ter respondido, professora. Mais uma questão que chegou para nós aqui, né, no nosso chat online, lembrando que nós estamos ao vivo na internet, e a questão é do professor Rafael Favrego, do Núcleo Regional de Curitiba, ele pergunta, ele pergunta a respeito dessa questão da rede de proteção e qual o papel dos conselhos tutelares e do Ministério Público na constituição desta rede de proteção? Boa tarde, é o professor Rafael. Boa tarde, Rafael, obrigada pela participação. Então, o que é, resumidamente, essa rede de proteção? Ela é uma ação integrada interinstitucional, né, com o objetivo de proteger a criança e o adolescente em situação de risco para as diferentes formas de violência. Quando que nós vamos acionar, né, a rede de proteção? O conselho tutelar, ele faz parte também da rede de proteção. Então, nós temos, assim, inúmeras situações de violência, né, que ocorrem nas escolas, que nós, não é que ocorrem nas escolas, que são identificadas, principalmente, na escola. Mas, dependendo da situação, quando, dentro da escola, que é a primeira rede de proteção, né, quando foge o âmbito escolar, o que nós vamos fazer? Imediatamente, dependendo do caso, nós vamos acionar o conselho tutelar. O conselho tutelar, hoje, assim, é uma instituição, né, vou chamar aqui de instituição, de grande valia, importantíssima na nossa sociedade, porque o conselho tutelar é que vai fazer toda a articulação, se for necessário, o conselho tutelar vai acionar o Ministério Público, se tendo a necessidade, se não tiver a necessidade, ele não vai acionar, ele vai acionar outras instâncias da rede de proteção, enfim, mas o conselho tutelar, ele está trabalhando, assim, lado a lado conosco na escola, porque a criança e o adolescente, ele está na escola, né, quatro horas por dia, então, ele tem praticamente, ali, um quarto da sua vida, né, ali conosco na escola. O conselho tutelar, então, as dúvidas que eles terão, os encaminhamentos que eles farão, né, com essa criança e com o adolescente, vai ser a partir da escola, muitas vezes, a escola é que vai informar para o conselho tutelar exatamente o que ela está observando daquele aluno. E o conselho tutelar, articulando com outras instâncias da rede, vai dar-se todo o encaminhamento que aquela criança ou adolescente precisam para serem dignamente protegidos e terem os seus direitos resguardados. Mais uma pergunta que chegou aqui para nós no nosso e-mail, escolavirtual robaced.br.gov.br e a questão é a seguinte, como conciliar o tratamento diferenciado para o aluno que se comporta adequadamente e não gera nenhum tipo de conflito na escola e aquele aluno que é agressivo que é violento e faz parte vamos dizer assim daqueles grupinhos que sempre andam dando problema? Sim, as questões de indisciplina, né? Então aqui mais uma vez eu volto dizendo que da importância do fortalecimento das instâncias colegiadas na escola. Esse aluno, ou esse grupo como você disse professor, que causa uma indisciplina na escola, esses alunos eles primeiramente nós precisamos saber o que está acontecendo com essa criança ou adolescente que ele não está se inserindo em um contexto de bom convívio social. Então, o porquê disso? Nós temos que buscar a causa, conhecer o sujeito da educação, conhecer o nosso aluno. de posse desse conhecimento, nós temos que desenvolver na escola ações, ações que resgatem esse aluno porque ele então nós temos que resgatá-lo, trazê-lo como protagonista do seu conhecimento, ele tem que se sentir inserido e integrado em ambiente escolar, ele tem que ser, se sentir responsável por si e pelo outro. Então nós temos que trabalhar com ele no sentido de respeito a si mesmo, aos outros, à escola, enfim, à educação como um todo. Espero ter respondido. A professora Marineiva Mello, no meio do nosso chat online, a professora Marineiva de Curitiba, faz uma pergunta a respeito de definições, de conceitos. Qual é a definição de violência ou se a gente pode dizer que só existem violências? como foi citado ali no começo, é muito amplo, é muito complexo, aqui eu até citei a pesquisadora, a Márcia Regina da Costa, que ela coloca que a violência assumiu múltiplas características, que a violência pode ser praticada por vários setores da sociedade, no geral, que a violência ela é multifacetada. Então, nós temos até uma definição da Organização Mundial da Saúde que faz uma determinada, ela define a violência, mas abrangendo mais a parte física. E a violência, para a gente fazer essa definição, não tem como definir a violência citando apenas a questão física, porque a violência, ela é a violência verbal, ela é a violência, é a violência, é a agressão verbal, é a agressão psicológica, a agressão sexual, que é tão delicado o tema, é a questão da pobreza, a questão da miséria, que são fenômenos sociais que também estão relacionados à violência, são dimensões econômicas, sociais, políticas, culturais. Então, a violência em si é muito abrangente o conceito. Então, é errôneo até da nossa parte, a violência é isso, e pontuar, porque depende, ela é um fenômeno de agressão física? Não, mas ela não é só uma agressão física, é um fenômeno de agressão psicológica? Sim, mas não é só agressão psicológica, enfim, então ela perpassa por várias dimensões, multifacetado. Então, vamos dizer assim, um fenômeno multifacetado. aproveitando a pergunta da professora Manineva, eu mesmo gostaria de fazer uma pergunta. Qual é a diferença que existe entre indisciplina, que os alunos cometem, e, por exemplo, o ato infracional? Aliás, uma expressão que é muito comum hoje em dia. Então, o ato infracional, até, vamos lembrando aqui, nós temos, né, um documento, né, criado pela Secretaria de Estado de Educação, do DPPE, que é a instrução 013 de 2010. Então, nessa instrução, fica assim, de uma maneira bem clara, né, bem objetiva, a diferença e o que é? Ato infracional e a indisciplina. Em termos gerais, né, quando que eu tenho o ato infracional? O ato infracional é a conduta escrita na lei como crime ou contravenção penal. Ele pode ser praticado por criança até 12 anos de idade ou adolescente até os seus 18 anos de idade. Excepcionalmente, para adolescente até o indivíduo até 21 anos de idade. Então, essa seria o ato infracional. As questões de indisciplina, que é o que nos cabe dentro das escolas, né, resolver as questões indisciplinares. A indisciplina, nós temos que ter ela assim, bem clara, bem explícita nos nossos documentos escolares, né, ou seja, no regimento escolar. ali eu devo citar o que que a minha escola, né, claro que dentro dos termos gerais, o que que a minha escola entende, o que que ela vê como indisciplina. E é claro que a indisciplina é aquele, é quando nós temos o aluno que ele quebra aqueles acordos de bom convívio, seja em sala de aula ou na escola, assim como um todo. E as questões indisciplinares são questões, né, reflizou aqui, que nós temos que resolver em âmbito escolar. Já o ato infracional, aí nós temos, né, que se for praticado pela criança, né, até 12 anos de idade, nós acionamos o conselho tutelar, né, e esse vai fazer os devidos encaminhamentos para o ato infracional. Tá, quando é praticada por adolescente, né, ou seja, acima dos seus 12 anos, dependendo do ato infracional, já o BPEC, né, que é o batalhão da polícia escolar, pode ser acionado juntamente também com o conselho tutelar. Mas tem que ficar bem claro, né, que existe a diferença entre ato infracional e a indisciplina. E essa diferença fica muito bem citada na instrução 013 de 2010. Nós estamos recebendo muitas questões pelo nosso e-mail escolavirtual robaced.pr.gov.br Algumas delas nós já respondemos, quer dizer, a professora Sandra já respondeu aqui. Temos uma aqui, uma outra pergunta, também enviada para o nosso e-mail, da professora Solange. Ela pergunta assim, é importante o professor e também o funcionário, os funcionários da escola, eles ficarem atentos às conversas e às atitudes dos alunos para se evitar o bullying e também outros tipos de violência? É de suma importância, né, porque muitas vezes no ambiente escolar nossos professores, funcionários, equipe diretiva, os pedagogos, nós não percebemos quando está ocorrendo o bullying. normalmente aquele grupo que pratica o bullying ou aquele, né, em específico que pratica o bullying, ele não vai praticar na frente, né, do professor, na frente do funcionário, do diretor ou do pedagogo. Então, ele espera um momento que a vítima, né, no caso, esteja sozinha, que ela esteja isolada. essa vítima, ela vai, ela está mais, vamos fazer assim uma comparação, a vítima, normalmente, ela é mais fraca, né, fisicamente, que o agressor. Vale lembrar que isso não é uma regra, existem exceções, mas, normalmente, fisicamente, essa vítima, ela é menor, ela é aquele mais tímido, ele não tem coragem de responder, e... vai se intimidar perante aquelas situações. E, e isso acaba que, se o professor pergunta, tá tudo bem com você, quando ele percebe alguma situação diferente, essa vítima, ela vai dizer que tá... Então, por isso, é importante a gente ter uma sensibilidade ali na escola, porque a vítima, até mesmo por uma questão de medo, ele tem medo de denunciar, né, o seu algóso, vou colocar aqui, e acabar recebendo a represália, por causa disso. Então, a vítima fica sempre calada. Por isso, da importância da gente estar sempre de olho, sempre cuidando, né, pra poder identificar essa questão. Temos uma questão da professora Maria Isabel, da Educação Básica. Tudo bem, professora Maria Isabel. Como trabalhar a legislação com os professores, quando esses mesmos professores não querem se envolver diretamente nos casos de bullying? Entre os alunos, ou quando ocorre mesmo entre os professores? Às vezes acontece. Mesmo quando há encaminhamento para a equipe pedagógica. Então, assim, é uma situação bastante delicada, tá aí, né, mas nós, enquanto educação, nós todos somos professores e estamos aqui na educação e nós temos um objetivo na educação, que são os nossos alunos. Nós temos que garantir a escola como um espaço de socialização, né, um espaço de garantia onde os alunos estejam ali e eles tenham as condições de aprender aquilo que nós estamos ensinando, né, ou seja, se apropriar do conhecimento. E nós temos que ter esse objetivo. E para que nós possamos atingir esse objetivo, todos nós, professores, nós temos que trabalhar, sim, essas questões das legislações e, em especial, aqui neste momento, né, que estamos falando, as questões do enfrentamento ao bullying, porque, é um problema muito sério, nós temos que ter a consciência disso, nós temos que fazer muita leitura sobre isso. Nós, professores, precisamos estar estudando esse fenômeno também, porque, a partir desse fenômeno, nós, não vou dizer que a partir deste fenômeno, mas este fenômeno é um dos grandes empecilhos para o nosso sucesso, tanto nós, como profissionais, quanto do aluno enquanto educando. Então, existe o bullying? Claro que existe. Em todas as escolas, gente, vai ter o bullying. E é por esse motivo que nós temos que fazer as nossas ações de enfrentamento. muito, né? Então, professora Maria Isabel, nós temos aqui uma grande missão, né? Núcleo, SEED, e mais professores lá da escola que gostam de trabalhar e fazem o trabalho das suas escolas de divulgação, né? do enfrentamento às violências e direcionar especificamente ao bullying. Obrigada, professora. Nós estamos recebendo muitos e-mails em questionamentos para a professora Sandra, também muitas intervenções no nosso chat online, de todo esse conjunto de questões, eu selecionei uma questão, mais uma questão, vamos dizer, provocadora da professora Valéria Frederico, de Curitiba. Ela disse que a bebida alcoólica, e eu vou incluir aqui também muitos tipos de droga, é reconhecidamente um motivador de violência. E sabemos que muitos alunos bebem ou se drogam por muitos fatores, N fatores, e se refugiam na bebida. E alguns, até de manhã cedo, já fazem isso. Como que a gente poderia proceder com esse tipo de situação? Realmente, infelizmente, professora Valéria, chegou sim em alguns casos, alguns relatos, assim, que realmente aconteceram isso, nessa situação, algumas escolas, infelizmente, vêm enfrentando. Veja, aqui nós temos duas questões, primeiramente, quem é esse aluno que está bebendo? Ele é uma criança, ele tem até 12 anos de idade, nós temos que chamar imediatamente os pais, ou responsáveis, chamar o conselho tutelar, também, se o aluno, ele é o adolescente, né, mesma coisa, chamar imediatamente o conselho tutelar, em ambos os casos, nós temos que fazer um plano de ação na escola, nós temos que conscientizar esse aluno da idade que ele tem, que ele está utilizando-se de uma droga, que a bebida é uma droga, sim, né, é lícita, mas é uma droga, que ele, na condição de criança ou adolescente, ele está em fase de desenvolvimento físico, estado de desenvolvimento emocional, ele tem que ter consciência do malefício que esse tipo de droga vai causar, né, no seu físico, e mais, né, acima de tudo, as escolas que passam por essa realidade, tem que desenvolver planos de ação contínuos, pontuais, daí, especificamente voltados para o combate, daí, a esse tipo de droga. Professora Sandra, infelizmente, o nosso tempo já está quase se esgotando, nós temos muitas questões, selecionei, então, duas para a gente poder finalizar aqui o nosso hangout, nosso encontro, nossa conversa aqui com vocês, viu? A primeira, a primeira questão, né, é a respeito de projetos ou iniciativas, tanto por parte da CEED, ou por parte da ONG, da sociedade civil em geral, que trabalham justamente nessa questão do enfrentamento às violências. Às violências. Então, nós temos vários projetos, né, nessa questão do enfrentamento às violências, enfrentamento às drogas também, né, temos vários projetos. Primeiramente, assim, comentando dos programas que o próprio governo oferta, né, nós temos mais educação, nós temos o protagonismo juvenil, temos o PSE, né, temos o saúde na escola, enfim, nós temos vários programas que, esses programas objetivam já, eles têm um cunho que acabam caminhando juntos com o enfrentamento às violências na escola. agora, cada escola tem a sua realidade, cada escola tem o seu sujeito de educação. Então, embasado na realidade de cada escola, o que que nós dizemos? Para que essa escola, ela construa um plano de ação, né, desculpe que eu já estou pulando à frente, primeiramente, que ela identifique o tipo de violência mais comum pelo qual ela está passando, naquele momento. Isso é um plano, assim, bem rápido de ação. Identificado aquele tipo de violência, então, nós vamos construir, todo mundo juntos, né, dali dessa escola, nós vamos construir um plano de ação que vá de encontro, né, com aquele tipo de violência, que faça aquele enfrentamento específico. E esse plano de ação, ele, aqui eu já digo, assim, um processo bem mais rápido, né, mas ele deve ser pontual, uma vez identificado o tipo de violência e, além deste caso, né, dele ser pontual, ele tem que ser contínua, tá, e a partir daquele tipo de violência que vocês estão enfrentando, isso vai começar a abrir o let, né, se ali eu tenho bullying, então eu vou fazer um plano de ação contra o bullying, mas também eu vou abrindo, eu vou incluindo dos alunos, eu venho trazendo eles para esse ambiente escolar como protagonistas, né, da educação, e desta forma eu vou incutindo ali o que? O respeito humano, a educação, né, voltada para os direitos humanos. E assim, as violências como num todo, né, a tendência, é claro, ela ir diminuindo e acabar, mas isso é um processo contínuo, certo? Outra questão para a gente poder fechar, né, a nossa conversa é a respeito do papel da família quanto a esse enfrentamento da violência na escola. Sim, como mesmo já diz a nossa Constituição, também no ECA, né, é dever da família, escola, da sociedade. A família tem, sim, um papel fundamental, é, a escola, ela tem que buscar o apoio da família, né, nessa questão do enfrentamento à violência, por isso, da importância de você conhecer, né, lá na escola, o sujeito da educação, com quem eu estou trabalhando, a partir do momento que eu sei com quem eu estou trabalhando, eu conheço o que está em torno desse aluno, como é a família dele, nós sabemos que existe muita negligência, também, hoje, né, das nossas crianças e nossos adolescentes. Então, nós temos que, muitas vezes, fazer com que a família reconheça o seu papel, porque não é só a escola, a família também tem a sua obrigação. Então, como a nossa constituição, ela é bem clara, e está no ECA também, é dever da família, em primeiro lugar, o Estado, né, da sociedade. Nós, as escolas, somos o Estado, né, a sociedade como um todo. Mas a família tem o seu papel essencial, né, tanto é que, só colocando aqui, né, na rede de proteção social, né, nos municípios do Estado do Paraná todo, está muito bem assessorado em relação ao CRES, ao CRAS, porque a criança, quando ela é colocada na rede de proteção, a criança ou o adolescente, a família também é chamada para essa rede, para que ela também seja atumalhada. Obrigada. Gostaria de agradecer a professora Sandra Monteiro da CEDES, Coordenação de Desenvolvimento Socioeducacional, que conversou aqui com a gente sobre a questão do enfrentamento às violências na escola. Professora Sandra, teria mais alguma coisa para falar, para fechar aqui a nossa conversa? É um tema bastante amplo, né, e eu sei que ficam muitas questões aqui, né, ainda serem comentadas, mas, então, por hoje, né, o que eu tenho para falar é isso, e deixar, os núcleos e escolas também, sabendo que nós somos educação, CED, os núcleos e a escola. Nós somos uma única unidade na realidade e também fazemos parte da rede de proteção. O nosso objetivo, núcleo, CED e escola é trabalhar juntos e articulados, né, com o objetivo do enfrentamento às violências na escola. Obrigada a todos. Obrigado, professora Sandra, também gostaria de agradecer aos núcleos regionais de educação que participaram desse nosso hangout, também as pessoas que mandaram seus questionamentos para o nosso e-mail escolavirtual arroba 7.br.gov.br e também gostaria de informar a todos que esse programa nosso hangout, nossa conversa estará disponível no YouTube, nosso canal da educação à distância, tá bem? Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.